Efeitos colaterais da bala ou êxtase. Lembrando que essa bala aqui não é a bala doce que a gente conhece. E sim, é uma droga derivada da anfetamina, que altera a transmissão de neurotransmissores específicos do nosso organismo. E esses neurotransmissores estimulados pela substância que dá a brisa da droga. Só que como nem tudo é flores, eu vou te contar aqui alguns efeitos colaterais que essa droga causa. A gente vai começar pela ressaca que você tem no dia seguinte, pelo uso da droga. Você tem uma produção muito grande desses neurotransmissores que podem te trazer alegria, felicidade, euforia. Então esses neurotransmissores ficam totalmente sobrecarregados. Por isso que no outro dia dá aquela tristeza, aquela coisa ruim. Esses neurotransmissores não estão assimilando mais aquela felicidade, aquela sensação de bem-estar. Por isso a tristeza muito grande no outro dia. Então você quer me dizer que isso aqui é tudo químico? Sim, é tudo químico. Então se a longo prazo tiver o desequilíbrio desses neurotransmissores, pode te causar ansiedades, distorção da realidade, psicose. E por que é tão difícil dormir depois do uso dessa substância? Por que dá insônia? É porque assim, tem um pico muito alto desses neurotransmissores e quando é tirado ele, demora um tempo do seu corpo se reorganizar. E voltar aí ao nível normal. Então até esse tempo aí você vai ficar um pouquinho animado. Outro aí que pode sofrer muito com o uso dessa substância é o coração. Tendo a consequência aí de aumentos de batimento cardíaco. Porque libera muita adrenalina, né? Então ele vai aumentar aí o batimento cardíaco. Te causando aí até arritmia. E até acidente vascular cerebral. Inclusive também infarto. Além disso as pessoas relatam um enjoo, dor no estômago. Até uma gastrite. Porque a gente não sabe o que que tá misturado ali naquela substância. Uma vez que essa mesma substância ela não é legalizada. Então por isso é difícil, né? Ter uma quantidade certa. Um controle da dosagem dessas substâncias. Lembrando que os sintomas eles podem ser variados de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que vão sentir mais fortes. Tem pessoas que vão sentir sintomas mais leves. Mas aí eu deixo um alerta pra vocês pra não usarem esse tipo de substância. Porque pode deixar um desses efeitos colaterais. E se você for usar, já usa sabendo que pode acontecer, né? Então tchau, até a próxima dica. Uai, seu app de vídeos curtos.